eu faria uma dessas era felicidades tá bom tá bom Bora lá rapaziada hoje a gente vai fazer uma playzinha de homem aí meu mano homem recém introduzido fez a boa para nós mandou dezão e falou para gente fazer homem vamos tentar mano vira e mexe ele perde então por isso que esse personagem aparece com frequência aqui vamos que vamos vamos com cartinha de aumentar o dano né a carta que deixa ele roubado essa aqui gente então vamos que vamos mano e aqui eu vou de mãos hábeis velho 100% mãos hábeis e demolidor let's go mano obrigado meu irmão pelos dezão tá como não minha cara o que mano e a ver ninguém é o meu estilo pega quando legal meu time inteiro morreu dois off-time mano O cara fez esse turbo só pra jogar nesse mapa, velho. Eu tenho certeza, mano. Ele quer muito lutar a galera pra fora ali. Nossa. É, tô achando que não vai ter cura aqui não, hein. Na outra furinha tava até curando, tá ligado? Nessa aqui. Aqui é uma Ceres lá, meu Deus do céu. Ah, essa Ceres não para de bater não, velho. Caramba, eu vou tentar levantar ele e saio correndo, velho. Ai, meu Deus, me cura, cara. Tá bom, o menino ali matou. O Star God dá tanto dano com esse boneco. Star God? Com qual? Com homem? Cara, com essa lendária dá pra dar bastante dano, velho. Eu só não sei se tem alguma outra forma que ele... Que ele realmente arregasse no dano, tá ligado? Mas eu acho que ela ainda é buga, mano. Eu acho, tá ligado? Eu não tenho certeza. Vai, ponto, vai, ponto. Meus dois off-tank. Nossa, os piques aqui no NA é muito aleatório, rapaziada. Juro pra vocês, mano. É muito aleatório, velho. Vou fazer mais um mão, sabe? Sem demolidor no meu time, cara. É, isso aqui eu acho que é GG, velho, infelizmente. Alguém quer grupar aí, rapaziada? 4, 3, 2, 1... Ele conseguiu o que ele tanto queria. Eu acho que eu tenho que fazer alguma parada pra me curar, velho. Agora você morre. Muitando-me é fútil. Não, mas o andro é atira, viu? Graças a Deus. Ai, mano, por que meu ataque não foi, cara? Ai, velho. Sem demolidor não tem como, é impossível ganhar, velho. Ai, tem dois off-tank, tá geral passando na back o tempo todo, mano. Miss me? Não, chato. É ruim. Ai, velho. Me? Amém. mas graças a deus o damba desse time, o damba não andro desse time é ratinho, tá ligado? não, mano, sem condições, velho, o Atras tava aqui comigo, ele só correu, velho é, pra ele tá fazendo o front, acaba logo, pelo amor de deus, velho ae, turma de boa é pra isso que você fez ele aqui, né, mano o cara deu uma fake ult de Nando, velho tentou jogar, não, pior que eu não tentei não, mano, eu queria jogar ele pra longe mesmo meu pai para, cara eu tô muito lento, mano, deixa eu ver bom, já que meu time não quer fazer demolidor, eu não farei mais, né, eu acho que a galera não quer ganhar, então tá de boa já que eu nem tentei, né, não, de verdade, só queria jogar ele, tentar jogar ele pra longe pra eu sair vivo, né, mas o Atlas já tava em outro, a seis quilômetros de distância ali, né, mas não tem o que fazer o terceiro tiro dele já é preciso, é, o terceiro já é preciso os dois primeiros, eles são, eles saem mais rápido ainda, mano essa ult é muito luxo, é muito difícil de aplicar ela, tá ligado esse é bot, tem game aqui ainda, pelo amor deus vamos deixar eles pisar nossa, dá muito dano, velho esse boneco dá muito dano, cara, que isso ele dá muito dano, mano, que isso, velho acho que se eu não tivesse bonecão aqui, a gente já tinha perdido, mano parece que a Cass virou bot do nada não sei se é, acho que não é não, mano, porque tá com título acho que eu não consegui dar uma ult efetiva nesse jogo vamos lá vamos lá Deixa eu ver o pai. E aí Gui, salve mano, voltei pro pala recentemente, tô curtindo muito seu conteúdo, difícil voltar e entender como o jogo tá funcionando. Tamo junto Gui, é nóis meu irmão, fico feliz chefe, de verdade. Eu só posto vídeo lá graças a vocês mano, senão eu não postava não velho, então tamo junto meu irmão, obrigado mesmo. 15 segundos remaining, eu que não vou ficar aqui né, palhaço da Sibérica, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas leva, a gente só não pode ultar, tá ligado? Eu sou o herói, eu vou, inimigos, 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 inimigos. Para ult, caralho cara, eu tô tentando sair, tentando sair da porra da ult velho, pra bater. Não dá pra cancelar ela não rapaziada, ela não pode ultar, ele disse. Ah, mas minha ult é uma merda né. Precisa, tá ligado? É nóis Fabricio, tamo junto meu irmão, cê tá bom ali irmão? Como tá Fabricio, fala pra nós. Foi mal, meu bad aí, Kier. Foi mal, mano. Capture point spawning em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quero que dá pra counter a ult dele mesmo velho. É o meu bad né. Quero me perder, agora sufre. Me cura, me cura, me cura, me cura. Não lhe pague. Fazer o ponto aqui, já que os caras não querem fazer não. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí